Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, o príncipe Dom Bertrand acabou de fazer um discurso contra o aborto. Vamos ver o que ele falou. Vamos ver o que ele falou. Vamos ver o que ele falou. Pensem bem as mães, as possíveis mães, porque sobre elas, todos aqueles que favorecerem o aborto, seja um legislador, um juiz, ele estará excomungado. A pior tragédia que pode cair sobre uma pessoa, a pior penalidade que pode cair sobre uma pessoa, eu diria até mais que a pena de morte é a pena da excomunhão. Porque a partir do momento que essa pessoa é excomungada, ela é excluída do corpo místico de Cristo. Nós somos criaturas de Deus. Com o batismo, nós passamos a ser filhos de Deus. E aquele que favorece o aborto, que participe do aborto, que faça o aborto, ele é excluído do corpo místico de Cristo, ele não é mais filho de Deus. Ele é uma mera criatura e tem a perspectiva do inferno, da penalidade eterna. Ninguém tem a coragem de falar do inferno, porque é politicamente incorreto. Mas nós temos que ter a coragem de dizer que o inferno existe. Existe para aqueles que enfrentarem a Deus. Ninguém desafia a Deus impunemente. Saibamos como bons brasileiros defendem a vida. Esse foi o exemplo que nos deu a filha de um outro grande brasileiro, cujo nascimento se comemora hoje, dia 2 de dezembro, que é o imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II nasceu dia 2 de dezembro e hoje nós comemoramos o centésimo, nonagésimo, terceiro aniversário de Dom Pedro II. E que teve uma filha que foi uma santa, a Princesa Isabel, que soube defender a vida, que soube defender a liberdade de verdadeiros filhos em Deus. Saibamos manter nossas tradições, saibamos defender o nosso futuro, porque o Brasil é a terra de Santa Cruz. O Brasil nasceu a luz da Santa Cruz, a luz do Cruzeiro do Sul. Teve como primeiro monumento uma Santa Cruz e o primeiro ato público em sua história, uma santa mista. Saibamos manter nossas tradições e peçamos a Deus que o quanto antes o Brasil volte a ser, aquele país maravilhoso teve a sua primeira bênção na missa celebrada por Frei Henrique de Coimbra. Defendemos a vida, defendemos a nossa pátria e façamos que nunca mais haja qualquer ameaça sobre o nosso Brasil, qualquer tipo de ameaça que atraia a cólera de Deus. Esse foi Dom Mertrand! É isso aí, Dom Mertrand e Oriés de Bragança fazendo o discurso no dia 2 de dezembro, que é exatamente o aniversário de Dom Pedro II. É isso aí, Monarquia Livre, aqui você tem a notícia em primeira mão. Compartilhe esse vídeo e participe das nossas transmissões e dos debates em prol da volta da monarquia no Brasil.